Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caçadores do MS E hoje meu pai fez essa armadilha aqui Já já vou estar mostrando para vocês o vídeo completo, vou estar deixando aí Mas primeiro eu vou dar uma explicadinha aqui Como que ela funciona, beleza? Bom, é o seguinte, esse daqui é um quebra-cabeça Ou um quebra-pescoço aí, tá? Ó, ele fez tudo com cipózinho Nada de cordinha, nada aí, ó, gatilho aqui Ó, cipózinho aqui Preso aqui nesse gatilho, vem pra cá, ó Amarrado o cipózinho fininho aqui E aqui tá o gatilho, ó Aqui que tá a mãe aqui, aqui é o segredo, rapaziada, ó Ó o gatilho aí, tá? A ceva já vai estar ali, né? Porque vocês primeiro vão cevar o bicho aí A paca, a cutia, um cateto aí Se aqui for mais forte, né? Mais pesada a madeira Até um cateto vocês podem estar pegando aí Aqui, ó Depois que o bicho tiver cevado Vocês vão fazer essa armadilha Aqui assim, né? O chiqueirinho aqui, ó Bem feitinho A hora que o bicho entrar aqui dentro assim Pra ele comer, porque ele já vai estar cevado O que vai acontecer, ó? Ó Tá vendo? Aqui já era, rapaziada Aqui o bicho vai ficar preso aqui Porque aqui a gente fez só pra demonstrar Mas o bom é vocês colocar uns pregos aqui assim, ó Uns quatro, cinco pregos, né? Que fica um tanto assim passando aqui pra baixo A hora que o bicho entrou aqui Pegou Ele vai ficar preso aqui, tá? Então eu vou estar deixando com vocês aí o vídeo completo Meu pai fazendo aqui Explicando tudo como é que faz E quem não tá inscrito no canal, galera Se inscreve aí Dê essa forcinha pra gente Deixa um like aí Compartilha com os amigos Com os parentes E bora assistir o vídeo Acompanha nós aí Meus amigos, eu tô aqui Vou mostrar pra vocês aqui Como é que se faz um quebra-cabeça Pra quem não entende Não sabe mais ou menos como é que é Quebra-cabeça É pra vocês catarem uma paca Uma cotia Eu cortei essas madeiras aqui, ó Pra vocês verem aqui A madeira que eu cortei Aí você faz o círculo aqui Uma vara forte Travada lá no pé dela lá embaixo Bem forte, travada Aqui eu fiz só pra dar uma demonstração Pra vocês aí Como é que se faz Uma armadilha Uma de catar uma paca Uma cotia Outro bicho que for vir comer A comida que tiver lá dentro Um milho Uma fruta que tiver lá Vocês vão colocar É do gosto de vocês aí Vamos ver os bichos comerem Não sei a região que vocês estão Os bichos que vão comer Eu acho que um milho Qualquer bicho come um milho Então já é o suficiente Mas se quiser colocar uma fruta Uma manga Um abacaxi Outra coisa aí Vocês vão pegar E aqui tá as madeiras Cortando as madeiras aqui assim, ó Vocês tá aqui Tá vendo aqui Dá um cinto de madeira Acho que vai o que eu acho Nem vinte varinhas Bem travada Aqui assim E agora aqui Eu vou armar Ela pra modo de vocês Verem como é que faz A armadilha aqui Como é que tá feita Aí vocês pegam aqui, ó Aqui, ó Armador aqui Tá a rodinha do cipó Eu vou ver tudo madeira do mato Tudo cipózinho aqui Pra modo de ficar mais Mais bonito pra vocês Vocês vão pegar Vão erguer aqui, ó Vão colocar aqui A rodinha do cipó Vai tá aqui Vai pegar o armador Vai vir e colocar por aqui, ó Por dentro aqui Ó Tá travado aqui Vocês vão vir aqui, ó Aqui tá o gatilho Pra disparar, ó Tá vendo aqui Ó Tá armando aqui Vou armar Às vezes na primeira Não para não, mas A gente sempre dá um jeitinho De parar Tando armado Olha só Armadorzinho Cipózinho vindo Pegando nesse Gatilhozinho aqui assim, ó Tá vendo aqui Travinha que vem de lá E aqui A comida tá aqui dentro O bicho tá servado Então ele vai vir pra comer A comida tá lá Ele vai vir pra comer Ele vai vir pra comer Ele vai ter que Pisar aqui Nessa Armadinhazinha aqui Nessa varinha que tá aqui Ele pisando aqui, ó Ele pisando aqui Desarmou Vai espremer ele aqui Aqui ainda não coloquei Mas É bom colocar uns pregos aqui Mais ou menos Que fica apontando pra baixo Um tantinho assim Se o bicho que fica lá Na lapada Vai furar ele Ele não vai ter como sair Ele já vai ficar Preso aqui E eu não vou largar a armada Que eu só tô dando Uma demonstração pra vocês aí Eu sei que não tá inscrito No canal Se inscreve aí No canal do Caçador Do MS Dá uma força aí Dá um likezinho aí Se inscreve aí no canal E dá aquela força Pra nós aí Eu vou tá mostrando Mais armadilha pra vocês Vou tornar armado de novo Pra vocês ver como é que é Não é difícil Põe o cipó ali Olha A rodinha do cipó Tá aqui Traz pra cá Leva pra cá Quando a madeira lá embaixo É forte Fica mais pesada Fica mais pressão Tem mais pressão Aqui passa pro lado de cá Olha Já tô vindo aqui de novo Olha só Dá aquela ajuda pra nós aí Dá aquela força aí Se inscreve aí no canal Olha Armei de novo Olha Tá armado de novo Pronto Tá na armada Então a comida vai tá aqui O bicho vai vir comer Que ele já tá servado Em comer lá dentro Ele vai vir comer Ele vem por lá O apaco O acuti Um outro Tipo de animal né Se essa madeira aqui For bem forte Até um cateto Um caititu pega Ele vai ficar espremido aqui Ele vai vir Vai ter que mexer Nesse armadorzinho aqui ó Ele pisou aqui Olha Travou ele aqui Aí ele não vai sair daqui Aí tá armadinho Não quebra a cabeça aí Fácil de fazer Não é difícil Tá aí Se inscreve no canal Dá aquela força aí E aí por diante Tá bom Tchau